Cinco seleções brasileiras. Tenho que ser sincero e me dizer a vocês que não me lembro, em passado recente, um campeonato brasileiro, um Troféu Brasil, que tivesse tamanha relevância como nós vamos ter o Troféu Brasil 2019. São cinco seleções nacionais que estarão sendo apuradas de 16 a 21 de abril no Troféu Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Essas cinco seleções vão ser apuradas nos tempos das eliminatórias e finais da competição, que voltará a ter seis dias de disputa. A última vez que nós tínhamos tido o Campeonato Brasileiro Absoluto Principal, competição nacional em seis etapas, havia sido no Troféu Maria Lenk de 2016, seletivo olímpico. Nos últimos dois anos, 2017 e 2018, cinco etapas. A pedido do Conselho Técnico Nacional de Alto Rendimento, principalmente focado em oferecer aos melhores atletas as melhores condições, para a performance, voltamos a ter seis etapas. A competição apura cinco seleções. As cinco seleções são o Campeonato Mundial de Guanju, são 24 atletas. Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, são 36 atletas, 18 masculinos, 18 femininos. Os 24 da Coreia, pode ser 24 homens. Aliás, não pode ser 24 homens, que entra um revezamento. Eu não vou nem entrar nos critérios especificamente hoje sobre isso. Mas eu falo em geral. 24 mandadores vão para o Campeonato Mundial de Guanju, 36 vão para Lima, no Peru, sendo que é 18 no masculino e 18 no feminino. Terceira seleção, Campeonato Mundial Júnior, que acontece em agosto em Budapeste, na Hungria. Mesmo o número de atletas que mandamos para o último Campeonato Mundial Júnior, que foi em 2017, em Indianapolis. 16 nadadores. Esta é a única seleção que será apurada integralmente das eliminatórias. Atletas vão ter que fazer seus melhores tempos nas eliminatórias para a classificação para o Campeonato Mundial Júnior. A quarta seleção é a Seleção Mundial Militar. O Campeonato Mundial Militar acontece em outubro, vai ser na China, e a Comissão de Esportes das Forças Armadas vão chamar 20 nadadores. 10 no masculino, 10 no feminino. Desde que não há qualquer relação com os atletas que estiverem no PAN, Mundial, não esteja em nenhuma seleção. Serão os 10 melhores militares no masculino, 10 melhores militares no feminino. É a única dessa... a única não. É uma dessas... das cinco seleções a ser convocadas. Três delas, as primeiras que eu apresentei, são convocadas pela CBDA. Essas duas que eu estou falando agora, não são convocadas pela CBDA. Ou seja, a Comissão de Esportes das Forças Armadas é quem faz a seleção que vai para o Campeonato Mundial Militar. São 20 nadadores, 10 masculino, 10 feminino. E vão todos os sete nadadores das Forças Armadas que fazem águas abertas e estão na equipe. Porque as Forças Armadas do Campeonato Mundial Militar este ano tem três provas de águas abertas. Tem os cinco, tem os dez e ainda tem o revezamento. Então os sete nadadores que já estão nas Forças Armadas estão já previamente convocados. Até porque são oito vagas, mas o Brasil vai levar os sete nadadores que tem para essa competição. A quinta e última seleção é a seleção do Universidades. O Universidades acontece alguns dias antes do Campeonato Mundial de Guanju na Coreia. Vai ser em Nápoles, na Itália. Eu acho que fica um pouco difícil, por uma questão de deslocamento, fuso horário, para que o atleta esteja tanto no Mundial quanto na Universidade. E a própria CBDU já está a par disso. O presidente da Federação Aquática de Santa Catarina, Carlos Camargo, é quem tem sido há anos a pessoa responsável pela natação, da natação universitária do Brasil e a convocação para as Universidades. O máximo de atletas que a CBDU se dispõe a pagar são 20 nadadores. 20 nadadores. Agora tem um detalhe com relação a isso. Os resultados do Brasil, a tradição, as medalhas que têm sido conquistadas pela natação brasileira pelas últimas universidades, é que nos deram esse direito a 20 vagas. Entretanto, caso não seja possível levar aqueles que são os melhores andadores do Brasil para o campeonato, os jogos mundiais, universitários, as universidades, a CBDU não vai levar 20 atletas. Eles vão fazer uma convocação de acordo que haja uma equipe que seja competitiva. Essa é a proposta e é o que vai ser feito. Inclusive é a última das cinco seleções. Essa seleção só poderá ser chamada depois que foram concluídos todos os processos de jogos pan-americanos e campeonato mundial. É o que a CBDU vai ter esse trabalho. Existem 20 vagas, que podem ser 20 vagas e podem ser menos. E esse menos vai depender exatamente de quanto competitiva é a seleção. Eu acho que nesse ponto a CBDU nota 10, porque não quer levar a gente para passear. Só que eu acho que nesse contexto de cinco seleções e fazendo as contas e olhando no papel, esse troféu vai ser muita emoção. Mas muita emoção mesmo. Inclusive, o fato de você estar na final B, lembre-se disso, você pode fazer um tempo melhor de alguém que está na final A. E eu estou falando aí da seleção mundial militar e da seleção do Universidade. Diferente, por exemplo, da seleção mundial que só contabiliza as finais A. Diferente. É um critério utilizado pela CBDA. Ou seja, a oportunidade é grande e tem mais um aspecto que é importante. Para os Jogos Mundiais Universitários e as universidades, existem todo o programa de provas do campeonato mundial. Ou seja, tem uns 50 metros nos estilos que não tem, que não valem. As provas não olímpicas não contam nada para o campeonato mundial de Guanju. Ou seja, uma grande oportunidade para a natação brasileira. Troféu Brasil 2019, como eu disse na abertura desse vídeo. Talvez, para mim, uma das competições mais expressivas dos últimos anos. Que bom. Vai ser uma grande competição e nós vamos ter gente, talvez, terminando em sexto, sétimo lugar e ainda disputando vaga para ir para uma seleção brasileira. Sensacional. Grande notícia. Acho que não poderia ser melhor. Há um ano da Olimpíada, nós temos tantos atletas envolvidos em tantas grandes competições internacionais. Só vai favorecer o nível da natação brasileira e nos preparar ainda mais para fazer uma campanha histórica no próximo ano dos Jogos das Olimpíadas. De 2020, toca. Era esse o papo de hoje. A gente volta a qualquer momento. Agora, inclusive esse ano, vão aparecer mais vezes por aqui. A gente se vê. Até lá.